Um homem feliz, cheio de saúde e força. O senhor José Romualdo é o esteio da família, que vive um drama desde que ele sofreu um acidente no dia 27 de junho. Ele caiu de uma altura de mais de 5 metros enquanto trabalhava. José sofreu fraturas múltiplas pelo corpo e na cabeça. Já foi submetido a cirurgias e está internado em uma UTI. Gente, este aqui é o requerimento que a família fez junto ao NSS na Vila Viana para que ele conseguisse, então, este auxílio-doença depois que ele ficou inconsciente, teve fraturas múltiplas pelo corpo, inclusive um traumatismo craniano. Este aqui, gente, é a comprovação junto ao NSS também de que eles solicitaram que um médico da perícia do NSS fosse até o hospital para verificar a real situação do senhor José Romualdo e comprovar que ele está em UTI, que ele não pode fazer uma perícia lá no NSS. É claro, óbvio que ele não pode. Inclusive, eles levaram este laudo aqui, comprovando que essa queda que aconteceu, inclusive aqui falando quantos metros de altura, o dia, e tudo o que aconteceu com ele, inclusive uma cirurgia que ele já passou no UGOL. Só que, depois de tudo o que aconteceu, veio o indeferimento, ou seja, o pedido foi negado. E adivinha por quê? Porque o senhor José Romualdo não compareceu, não comparecimento para a realização do exame médico pericial. A única coisa que poderia ser feita é entrar com recurso. Não é que a gente entrou com recurso que vai resolver. Daqui, provavelmente, daqui a 30 dias nós vamos ter um novo resultado, se foi indeferido, se foi aceito. Mas o que eu busco não é uma ajuda, é um direito que o meu pai tem. Ele trabalhou a vida inteira. Meu pai tem 62 anos de idade, trabalhou a vida inteira. Então, não é um favor que a gente pede. É um direito que ele tem e o que eu quero é uma resposta, o porquê disso.